Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou André Moraes, analista de investimentos, e hoje eu vou falar da importância de você conseguir enxergar o todo e esquecer da parte. Ou seja, deixar de dar valor a uma única operação e ficar focado no desenvolvimento da carteira, porque é ela que vai gerar, ou não, riqueza no longo prazo para você, perfeito? Já peço de adiantado que se gostarem do vídeo, dê um like, se não está inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho para ativar as notificações, de tal forma que toda vez que eu fizer um vídeo novo, você vai receber essa mensagem e vai poder assistir. Como eu falo, é sempre sobre investimento, fica tranquilo, tá bom? Bom, essa foi uma grande dificuldade minha, de deixar de observar cada uma das operações isoladas e pensar no conjunto delas, porque cada operação isolada, se você tem um bom gerenciamento de risco, nunca vai te trazer algo muito expressivo de retorno, nunca vai te tirar algo muito expressivo de capital. É só mais uma operação. O que constrói uma carteira vencedora, como foi o teu desempenho ao final de 100, de 200, de 500 operações. Hoje é mais fácil falar, quando a gente está com o pregão rolando e quando a gente tem menos experiência, é muito mais difícil executar isso, porque o trader já é um eterno insatisfeito. Às vezes você está posicionado no swing trade em 6, 7 ativos, que tem 6 subindo no dia, 1, 2, 3%, mas você fica de olho no que está caindo e reclamando do que está caindo. Você deixa de ser feliz exatamente para dar atenção ao ativo que está caindo. Mas a beleza das operações swing trade é exatamente essa. Quando você acerta a direção, mesmo que um ou outro ativo não acompanhe aquela direção, se você tem outros que acompanham, o médio acaba te trazendo retorno. E, portanto, um ativo isolado não vai te atrapalhar em nada, principalmente quando a gente esquece o curtinho prazo que está acontecendo hoje e foca lá na frente. Eu passei a dar muita importância, portanto, ao gerenciamento de risco e tem um exercício diário que eu faço e que eu vou fazer aqui com vocês hoje, que é exatamente calcular o risco da minha carteira, entender das posições que eu estou o que eu posso esperar como alvo para as operações, das operações que eu estou e se o movimento falhar, o que eu posso esperar como retorno para o mercado de capital investido, quer dizer, quanto que eu vou devolver para o mercado se o mercado eventualmente não seguir para a direção que eu imaginei. E é tudo isso que eu procuro quando estou tratando de gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco é muito importante, pessoal, porque são três os pilares que você precisa para criar uma fundação sólida que vão te fazer vencer no mercado no longo prazo. O primeiro pilar é você ter um método de análise, ou mais do que um, algumas estratégias que sejam importantes, que sejam vencedoras. Além disso, você tem que ter uma parte emocional equilibrada, esse é o segundo pilar, e você tem que ser bom em gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco é muito importante porque ele, inclusive, me ajuda a ter uma mente equilibrada. Então, se eu sei o que de pior pode acontecer hoje, no pregão de hoje, caso o mercado inteiro caia, eu já entro às 10 horas da manhã, que é a hora que abre o mercado de ações, preparado para aquilo. E se começar a subir, eu não preciso ficar em desespero. Meu Deus, como é que eu vou sair? Ai, que hora que eu vou sair? Será que agora? Cara, isso já está calculado, já tem um número. A gente já sabe onde cada ativo que eu estou posicionado tem que ir para eu poder falar se chegou a hora de sair. E se eu quiser zerar tudo agora, porque eu acho que amanhã, a gente já sabe, em tempo real, quanto você vai ganhar. Será que vale a pena? Então, quando você tem essas três perguntas respondidas, se tudo der errado, o que acontece com a minha carteira? Se tudo der certo, o que acontece com a minha carteira? E se eu resolver sair agora, o que acontece com a minha carteira? Você fica muito mais calmo. E, portanto, tem uma chance melhor de equilibrar a parte emocional. Ou seja, o gerenciamento de risco, além de ser um pilar importante, ajuda a manter de pé um outro pilar importante, que é a parte emocional. Aí é só a estratégia. Eu queria mostrar um pouco disso para vocês, pessoal, porque no último pregão que a gente teve, foi uma situação parecida com essa que eu falei. Nós estamos posicionados em vários ativos e um especificamente resolveu não andar no último pregão. Enquanto estavam todos positivos, a gente tinha um ativo que resolveu ficar negativo e até bem negativo, em determinado momento até se aproximou do stop e depois acabou se recuperando no final. E eu percebi que os meus mentorados, ao invés de falar de todos os ativos e fazer conta, quer dizer, se a gente pegar todos os ativos que estão subindo, a gente está ganhando X. Se a gente pegar só esse ativo que está caindo, a gente está perdendo X dividido por 5. Ou seja, a gente estava ganhando muito mais no que estava subindo do que perdendo no que estava caindo. Mas a tensão inteira durante todo o pregão ficou só para aquele que está caindo. Ou seja, todo mundo olhando a parte, ninguém olhando o todo, que é exatamente a carteira. Deixa eu mostrar para vocês exatamente o que seria essa carteira, mas antes falando de condição de mercado. Eu tracei aqui para vocês uma projeção de Fibonacci e a gente está chegando num ponto importante de projeção. Eu vou te falar o que eu imagino e gostaria que o mercado fizesse aqui nesse ponto. Esse ponto de 161,8% do tamanho dessa primeira onda aqui é um ponto de resistência importante. E eu imagino que a gente vai ter um pouco de dificuldade aqui nessa região. Não por uma correção muito grande, e sim por uma pequena correção, tomada de fôlego e o mercado depois voltar a subir para buscar a próxima resistência de Fibonacci, mas que casa com o topo anterior, com o topo histórico, inclusive, do Bovespa. É isso que eu espero. Então, a minha carteira está montada para essa condição de mercado. Eu não estou tão posicionado aqui nesse momento, mas também não quero sair das minhas operações porque não acho que vai vir uma correção muito grande. Mas eu adoro um desafio. Então, eu não me importo de estar errado. O que eu tenho que me preocupar não é com essas coisas bestas que você vê por aí, tipo assim, ai, será que o mercado vai subir? Ai, será que o mercado vai cair? O que eu tenho que me preocupar é o seguinte, cara, se o mercado for fazer uma queda forte a partir de agora, aonde que eu abandono o barco? Essa pergunta tem que estar respondida. E se isso aqui subir, aonde que eu volto a comprar? Como é que eu vou ganhar dinheiro se isso aqui subir? E se cair, eu quero fazer operações de venda? Não. Então, está respondido. A partir daí que você sabe que o mercado está num ponto de resistência e, portanto, você tem ideia do quão agressivo ou moderado você precisa nesse momento, você vem exatamente para a tua carteira. Então, esses são os ativos que eu estou posicionado no momento. Esses em amarelo aqui são ativos que eu estou fazendo modificação de stop porque o preço evoluiu nos últimos dias e a gente busca novos pontos de stop para diminuir a distância entre onde a gente vai desistir da operação ou a gente vai admitir que errou, precisa sair e a distância do preço. Aqui tem algumas regras que eu sempre sigo que eu gosto de fazer saída parcial no mesmo tamanho do risco 50% da minha posição eu saio na saída parcial a saída final é feita com 3 vezes o tamanho do risco eu entro no máximo com 10% com esse valor de capital eu acho que isso é importante eu entro com no máximo 10% do meu capital por ativo cada operação isolada pode ter um risco na minha carteira de 1% e a exposição total do meu capital quando eu estou 100% alocada é de 10%. o capital nesse momento está em 248.864 a gente tem 104 mil reais de ordens inseridas e executadas então não tem nenhuma ordem que foi inserida e não foi executada e tem em caixa 144 mil reais olha só, a gente já tem uma leitura muito boa das regras de quanto que a gente pode comprar de quanto que a gente tem disponível em caixa de quanto que a gente tem aplicado e mais a gente tem ideia do que de pior e do que de melhor pode acontecer com essa carteira não importa o que vai acontecer com o Vale, com o Viva, com o Semig, com o Bepam não importa, dane-se eu estou preocupado com o que vai acontecer com o meu dinheiro com a minha carteira com a carteira dos meus mentorados bom, o risco se tudo der errado e o mercado a partir de agora resolver cair e fazer aquele movimento que eu tinha falado que é esse movimento de correção se for pequeno, a gente nem estopado vai ser se for grande e o mercado cair pode cair para 10 mil pontos cara, eu vou devolver para o mercado 1.470 reais que representa 0,6% da carteira mas em compensação ou seja, então eu vou perder 1.470 reais que representa 0,6% da carteira isso é pouco, isso é muito cara, você tem sempre que comparar com alguma coisa eu topo perder 1.470 para ter a chance de ganhar 13.896 que é exatamente o valor que eu vou ganhar se tudo que eu tiver posicionado chegar no alvo parcial e final de todas essas operações, perfeito? então, se você me perguntar você topa arriscar 1.470 para ganhar 13.896 a minha resposta é sim, eu topo então, a partir daí está quase tudo definido eu só quero mostrar para vocês mais uma variável importante esse aqui é o preço de fechamento do último pregão se no fechamento do último pregão eu chegar à conclusão de cara, já está bom está chegando o final do ano eu não quero mais trabalhar eu quero cair fora de tudo eu posso simplesmente somar o meu resultado daquele momento chegar à conclusão de que cara, você está ganhando 2.334 agora, é só colocar a ordem na tela você vai sair, você vai ficar isso é seu, tá? é só você colocar a ordem em cada um desses ativos aí que você vai cair fora de tudo então, eu tenho só mais uma variável olha só eu posso zerar tudo agora porque sei que o mercado está no ponto de resistência e ganhar 2.334 ou eu posso ficar e pagar para ver se o mercado fizer esse movimento de queda não importa qual tamanho vai ser cair 5, 6, 8, 10 mil pontos você além de não ganhar esses 2.334 que é seu é só sair agora nesse fechamento você vai perder 1.470 porém se o mercado resolver olhar para cima ganhar força e chegar no topo anterior você vai ganhar além desses 2 mil ou somada a esses 2 mil mais 11 mil alguma coisa que vai virar quase 14 mil e vai adicionar ao teu capital total e aí? o que você quer fazer? está vendo que assim vai-se embora a ansiedade? porque você já sabe são 8 horas da manhã eu já sei que o que de pior pode acontecer na minha carteira no dia o que de melhor pode acontecer e o medo? medo de quê? de perder 1.470? cara, não tem mais medo você já conhece o número você tem medo desconhecido de alguma coisa que se conhece você não tem que ter a partir daí a hora que deixa de dar atenção para a Viva 3 para a Vale 3 para a Loop 11 para a GGBR e foca na tua carteira você vira o capitão da sua nau é como se você estivesse num barco em alto mar e quando você não faz ideia do que é o gerenciamento de risco ou quando você está preocupado com cada ação isolado você se preocupa com cada onda que está vindo será que vai virar o barco? será que eu vou para a esquerda? será que eu vou para a direita? cara, a partir do momento que você passa a gerenciar a carteira é o momento que o capitão desse barco sobe a vela e começa a controlá-la a partir daí o barco vai para onde você quiser porque você tem a capacidade de ajustar suas velas André, eu acho 1.470 reais muito então zera por exemplo 3.3 se você zerar 3.3 você vai ter um risco de 910 e aí, ainda é muito? ah não, tá bom André, eu acho que 1.470 ainda é pouco eu posso entrar em mais operações ok então pega o outro pilar que se chama estratégia e procura lá outras entradas para você correr risco maior em compensação ter uma possibilidade de retorno maior ah não André eu vou esperar o mercado romper a resistência para usar esse valor aqui enquanto isso isso aqui também tá bom então relaxa não precisa ter medo não precisa ficar ansioso não precisa ficar nada deixa o mercado trabalhar e se preocupe em gerenciar a sua vela tá o barco é seu você não controla a intensidade das ondas você não controla a intensidade do vento mas você controla o seu barco você que regula a vela do seu barco pensando no todo esquecendo da parte esquece de cada onda que tá vindo tá e foca pra onde eu quero ir com a minha carteira isso acaba sendo um ponto muito importante porque mais uma vez te ajuda a gerenciar melhor o risco e isso consequentemente vai te dar o melhor equilíbrio equilíbrio emocional pra você tomar melhores decisões com a sua estratégia quer dizer cuidando do gerenciamento de risco você acaba cuidando dos três pilares que são fundamentais pra manter essa carteira de pé no longo prazo perfeito bom eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo saiba que eu acho isso aí mais importante do que análise técnica espero que todo mundo tenha entendido que tenha ficado focado e entendido a necessidade de fazer essas contas sempre pra que não tenha mais medo pra que não tenha mais nada ansiedade pra que não tenha mais nada a não ser o foco na carteira no longo prazo perfeito um abraço até o próximo vídeo tchau 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 tchau